Portugal é o 48º país em termos de índice de desempenho ambiental. Nós estamos relativamente bem na área da qualidade do ar e da água, mas bastante mal ao nível do que diz respeito à reciclagem e do que diz respeito a atividades como a agricultura e os transportes onde ainda temos uma pegada ambiental excessiva. As oportunidades na área ambiental são enormes e faz todo sentido desenvolver projetos nesta área que são remuneradores do ponto de vista económico em áreas como a agricultura, o turismo, os transportes, o isolamento térmico das casas. Existem oportunidades muito grandes que os empreendedores poderão ajudar a resolver. Este prémio é um catalisador dessa energia e desse esforço que já existe ao nível nacional, ao nível das universidades, ao nível dos investigadores e que pode ter um impacto muito significativo na aceleração do nosso desempenho e na melhoria da nossa performance ambiental, em que podemos reduzir de 48 para um número muitíssimo mais adequado àquilo que são os anseios dos portugueses. Música 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 Música